Naquele tempo, Jesus viu um cobrador de impostos chamado Levi sentado na coletoria. Jesus lhe disse, segue-me. Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Depois Levi preparou em casa um grande banquete para Jesus. Estava aí grande número de cobradores de impostos e outras pessoas sentadas à mesa com eles. Os fariseus e seus mestres da lei murmuravam e diziam aos discípulos de Jesus, por que vós comeis e bebeis com os cobradores de impostos e com os pecadores? Jesus respondeu, os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, quanta misericórdia. São Lucas é o evangelho da misericórdia. A salvação vem de Deus. O desejo de chamar os pecadores parte de Jesus. Ele quer salvar. Ele não deseja uma vida de pecado, mas ele se dirige especialmente aos pecadores. E isso nos enche de alegria, de misericórdia, de esperança. Ele quer salvar a cada um de nós. E enquanto muitos que já se consideram salvos, que se acham pré-potentes, que pensam que estão acima de tudo e de todos, começam a criticar. Ele janta com aqueles pecadores, com os impuros. Jesus diz, é a eles quem eu me dirijo primeiro. Eles precisam de médico. É por causa deles que eu vim. E são essas pessoas que oferecem o banquete a Jesus. Ora, isso nos enche, mais uma vez eu repito, de esperança, porque somos nós, pecadores, pessoas que erramos todos os dias, que contamos com a misericórdia do Senhor. E Ele nos chama não a permanecer no erro, mas a convertermos o coração e a mudarmos de vida. Respondamos com amor a esse chamado. Amém. Amém. Amém.